O Monte do Calvário Levava sobre si uma dura cruz E alguns se perguntavam quem é ele Era Jesus Levava sobre si a minha dor E todos os meus pecados também Não entendo porque eu Fazendo tanto mal Sou merecedor assim de tanto bem O Calvário é quem melhor sabe contar Sobre a maior prova do amor de Deus Manda-me o seu Filho amado Pra morrer por mim Pra me dar direito em tal de ir ao céu Levava sobre si a minha cruz E no Monte do Calvário Se voltou E no Monte do Calvário Se voltou Por mim Ele morreu pra eu poder viver Ele sofreu pra eu poder sorrir E ao morrer E ao morrer Ele atraiu a muitos Jesus Para si Para si E o inimigo não me acusa mais Pois Pois recebi Pois recebi de Deus A redenção A Ele vou render o meu tributo Minha vida Minha vida Minha voz Minha questão Minha questão O Calvário é quem melhor sabe contar Sobre a maior prova do amor de Deus Eu Mandando o seu Filho amado Pra morrer por mim Pra me dar direito em tal de ir ao céu Levava sobre si o meu amor Levava sobre si a minha cruz Levava sobre si a minha cruz E no Monte do Calvário Se voltou E no Monte do Calvário Se voltou Se voltou Por mim Jesus Teve Em E no Monte do Calvário Volvário Veja Para a maior prova doanyl Para a maior prova do amor Lula Para a maior prova do amor Mesmo Esquilíbete E na maior prova A CIDADE NO BRASIL Estou num deserto, minha alma está ressequida O sol, tão quente, preciso a fonte encontrar Olho e vejo ao longe, parece alguém me acenar Será, miragem, mas é preciso tentar Chego mais e mais perto, doce voz a falar Sou a fonte da vida, bebe e não morrerás O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Doce voz a falar Sou a fonte da vida, bebe e não morrerás O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cantar, nada é Tão Louvar e me alegrar em Ti Tua presença me faz bem de mim Dizer Teu nome, me sentir feliz Cada momento que estás em mim Vem me iluminar, vem me iluminar Eu abro meu corpo e me ofereço a Ti Aprendi que Te amar é mais do que sonhar Eu abro meu corpo e me alegrar Eu abro meu corpo e me alegrar Cantar nada é tão bom Louvar e me alegrar em Ti Tua presença me faz bem de mim Dizer Teu nome, me sentir feliz Cada momento que estás em mim Vem me iluminar, vem me iluminar Eu abro meu corpo e me ofereço a Ti Aprendi que Te amar é mais do que sonhar É viver Tua presença me VA É verdade, que cage me wait Aprendi que te amar é mais do que? Aprendi que te amar é mais do que te amar Você and a foresta neve Aprendi que te amar é mais do que você A CIDADE NO BRASIL 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 Como um sol que brilha, iluminando a manhã A sua luz chega a mim, ilumina o meu viver Como o frescor de uma brisa, e a força das ondas no mar Como um sol de verão, ele em meu coração brilhar Flareia o rio, flareia, estrela do amanhecer Desporta no céu, vem guiar meu caminho até eu chegar O dono a sua glória, o céu, a terra e o mar Ele é a raiz de Davi, o seu nome eu vou adorar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Como um sol que brilha, iluminando amanhã A sua luz de galho, ilumina o meu poder Como o frescor de uma mesa, que a força das ondas do mar Como um sol de verão, que em meu coração vem reinar Clare em alvo, clare em alvo, estrela do amanhecer Descansa no céu, vem guiar meu caminho até eu chegar O teu irmão, a sua glória, o céu, a terra e o mar E a raiz da vida, o seu nome eu vou adorar Minha alma se abre para te louvar Cedo na manhã a tua paz posso sentir Eu sinto um novo espírito em mim Quando estou a te adorar A te adorar Só a ti eu louvo, louvo Deus Só a ti eu louvo, louvo Deus Só a ti eu louvo De todo o coração Minha alma se abre para te louvar Minha alma se abre para te louvar Cedo na manhã a tua paz posso sentir Eu sinto um novo espírito em mim Quando estou a te adorar Quando estou a te adorar A te adorar Só a ti eu louvo, louvo Deus 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 De todo o coração A te adorar A te adorar Só a ti eu louvo, louvo Deus 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 De todo o coração Minha alma se abre Para te lutar O tempo vai mudar As nuvens vão sair do seu lugar O sol irá brilhar E a terra verde então florescerá E a paz irá reinar Nos corações Ah, como é bom louvar Como é bom cantar Essa linda melodia E dizer Que o amor irá vencer Que Jesus ama você E que tudo vai mudar Minha alma Que o amor irá vencer Que o amor irá vencer Ah, como é bom louvar Como é bom cantar Essa linda melodia E dizer Que o amor irá vencer Que Jesus ama você E que tudo vai mudar Minha alma Que o amor irá vencer Que o amor irá vencer Amém Que o amor irá vencer E aí Amém. Já pensei em te falar Que você é a parte mais bela em mim O amanhecer chega devagar tão de mansinho Você veio ao meu viver E eu só quero teu querer E é tão bom ouvir tua voz Saber que existe algo lindo entre nós Saber que eu tenho você E você me tem contigo Já não me chama e segue Meu amigo E eu Quero andar junto a você Sem te trazer só em te ver Tentar te amar e te entender E eu Não vejo a hora de chegar E a tua paz se contemplar Jesus Jesus E você E eu Eu E eu E eu E eu E é tão bom ouvir tua voz Saber que existe algo lindo entre nós Saber que eu tenho você e você me tem contigo Já não me chama mais cego, porém amigo E eu quero andar junto a você Sentir prazer só em te ver Tentar te amar e te entender E eu não vejo a hora de chegar E a tua paz se contemplar Jesus Eu quero andar junto a você Sentir prazer só em te ver Cantar te amar e te entender E eu não vejo a hora de chegar E a tua paz se contemplar Jesus E eu não vejo o espaço Então um momento E eu não vejo a paz E eu não vejo a paz Não vejo a paz